E vamos dando continuidade ao nosso modo carreira aqui na Ponte Preta, torcedor, sabendo você que a gente batendo 300 likes hoje, amanhã tem vídeo novo ao meio-dia, só nos domingos que sai mais tarde porque o YouTube nos indica postar esse horário, beleza pessoal? Então bora deixar o like e bora deixar o comentário aí pessoal, teu comentário engaja o vídeo, então vamos comentar para essa série ser fenomenal galera. E nós estamos aqui na parte de contratações, porque no último episódio a gente parou nas contratações e eu pedi algumas indicações para vocês e eu vou procurar os zagueiros aqui galera. E o primeiro de todos é o Luiz Felipe, zagueiro atualmente no PSV, nós também temos aqui o Rafael Pereira, ele joga no Al Ain, o outro jogador é o Lucas Cal, velho conhecido aí para quem está assistindo a série do R10 mais 10, ele começou como nosso zagueiro no Team A-Team e ele tem 24 anos de idade com um potencial bem legal, o outro jogador é o Lucas Possignoli, Possignolo né, jogador do Portimonense lá de Portugal, acredito eu né. Vamos conversar aqui com o Luiz Felipe, primeiro jogador que eu vou fazer a investida tá, esse Luiz Felipe tem muito potencial de crescimento, então com certeza dessas quatro opções é o melhor jogador, ele joga num clube igual o PSV, vamos ver como ele vai estar aí, se ele vai ter a disposição de vir jogar com a gente. E estamos aqui para contratar ele, valor de transferências pessoal, vou aqui oferecer uma milha, um milhão de dólares pelo Luiz Felipe pessoal, será que eles vão aceitar essa oferta galera? Ah, eles querem o Moisés Veiga, mais 40 mil, nem ferrando, contra a oferta, deixa eu ver aqui galera, vou ajustar o valor. Eu vou adicionar aqui o Luan Dias como jogador de troca ao invés do Moisés Veiga, que é um jogador que a gente está quase vendendo por mais de um milhão, por quase dois milhões, então vou oferecer o Luan Dias e também vou ajustar o valor de transferência aqui para 600 mil galera, vamos ver se vai ser o suficiente. Olha aí pessoal, claro, aceitamos trocar o Luiz Felipe por Luan Dias, um adicional de 610 mil será o suficiente para fechar o negócio, nós queremos a cláusula de venda de 1% se vender o Luiz Felipe depois. Não, perfeito então pessoal, acho que o Luiz Felipe pode ser aí nossa primeira contratação, a gente envia o Luan Dias, que é um jogador que está sendo muito pouco utilizado, de apenas 53 de geral e estamos fechando aí quase com o Luiz Felipe. Agora a gente vai conversar com o jogador, é claro né, vamos ver como a gente vai trazer aí o Luiz Felipe pessoal. Só eu vou oferecer o salário de 1.500 por semana, salário aí dele né, acho que é o semanal esse aqui, então eu vou adicionar 1.500 de salário, é, vou ver galera se ele aceita aqui 1.500 pessoal, eu acho um salário bem baixo, vamos ver se ele aceita esse salário, claro que 1.500 dólares seria bem legal de ganhar na vida real, mas vamos ver aí o que o Luiz Felipe vai falar pessoal, tomara que eles não se irritem né, e eu não perca a negociação. Ó, é uma proposta justa, meu cliente está satisfeito, então fechamos pessoal, nossa primeira contratação, Luiz Felipe está fechado com a ponte preta, então está aqui pessoal, nossa nova dupla de zaga né, na verdade agora o Luiz Felipe chegando, jogador de 19 anos, é um jogador que vem para ser destaque aí da nossa equipe né. O jogador que me chamou muita atenção aqui é o João Felipe, ponta esquerda de 19 anos de idade, do Slavia Praga, jogador aí jovem, promissor, rápido né, 1.70m, não é tão alto, então deve ser um jogador de muita velocidade, então eu vou ir atrás do João Felipe pessoal, vamos ver se a gente consegue trazer ele. Pessoal, o João Felipe é um jogador um pouco mais caro, então eu vou oferecer 2 milhões aí pelo João Felipe galera, vamos ver se eles aceitam aí o valor que eu estipulei aqui para a compra, vamos ver, é uma proposta justa para o João Felipe, estamos satisfeitos. Então fechou galera, muito rápido aqui a transferência e o João Felipe foi aceito aí, a contratação dele pelos dirigentes né, agora a gente tem que ir lá convencer o atleta a vir jogar com a gente. Galera, o João Felipe foi bem aqui, bem pidão aqui na oferta dele cara, ele quer um salário de 2.400 semanais, 22 mil em luvas e a cada 5 gols 16 mil dólares meu amigo, peraí, deixa eu remover o bônus né, calma lá, calma lá, calma lá né, editar salários de luvas, então bora lá galera, luvas, zero, não quero jogador com luvas no meu time, salário, eu vou oferecer então os 2.400 que ele pediu, vou oferecer 2.500, vou dar um salário legal para esse cara, porque ele tem um bom futebol, acredito que ele tem um bom futebol, tem um potencial bem legal, vamos ver aí a resposta do João Felipe, a minha proposta cara, seita aí João, nós pretendemos ter você aqui na nossa ponta esquerda cara, vem com a gente, não era bem o que o meu cliente esperava, mas ele está ansioso para integrar o seu clube, então galera, mais um contratado da Ponte Preta, o João Felipe galera, já vem com um overall de 64 e tem 81 de ritmo caras, então vamos lá pessoal, ver quanto nós temos de verba ainda, nós ainda temos um orçamento de 3 milhões, eu acho que agora a gente vai atirar mais alto, eu acho que agora a gente tem que contratar o cara, e eu vou trazer um atacante, esses aqui são os 5 atacantes que a gente tem no elenco galera, o Papa Feio, o Vanderlei, o Paulo Sérgio, o João Veras e o Moisés Veiga, né, o Moisés Veiga aí que a gente estava negociando, eu não sei se ele vai sair ainda, a gente tem que ver o que vai acontecer no futuro dele, eu vou colocar o Paulo Sérgio aqui na lista de transferências, e também vou colocar o Vanderlei galera, então a gente vai de André Chinaychik, jogador aí do Colorado Rapes também, acredito também que seja da MLS, né, então vamos lá com o André, ele é ME de origem, mas ele pode fazer a função de atacante galera, ele tem um valor ali, uma multa de 3 milhões e 550 mil, e eu vou para a lista de transferências, vamos lutar para contratar o André. Vou oferecer esse Tales aqui galera, que não está nos meus acordos, não está nas minhas expectativas, e vou oferecer mais um em 500 pelo André, uma proposta bem legal, eu acho que tem tudo para ele aceitar, porque o Moisés Veiga pelo visto é muito valorizado galera, vamos ver aqui a resposta dele, então beleza, então fechou caras, contratamos aí, contratamos não né, abrimos a possibilidade de contratação do André Chinaychik, né, vou chamar ele só de André, pode vir aí para jogar no nosso elenco, ele joga de ME, Atá e Meio, jogador muito volátil aí, muito bom. Galera, eu vou oferecer o salário de 2,500 para o André, vai chegar aí como um cara bem valorizado pelo nosso elenco, ele tem tudo para aceitar esse valor de 2.500, contrato de 4 anos, função importante, sem multa recisória pessoal, vamos lá André, faz eu, aí sim galera, então André é o novo contratado do nosso elenco, mais um jogador que chega a ponte preta, e tem tudo para fazer história pessoal, vou tirar o Vanderlei aqui do elenco, e vou colocar o André de atacante, ele está com 66 de overall, eu vou deixar o Papa Feier na frente, mas acho que eu vou jogar com o Vanderlei, já é um jogador mais velho né, o Papa Feier é jovem, só que o Vanderlei tem 5 de overall a mais né, tem 5 de overall a mais, então eu acho que ele já, não, o Papa Feier já subiu mais 4 de overall, então calma lá, eu acho que eu vou aí com o Papa Feier, porque ele está evoluindo demais né, o Vanderlei pode entrar, caso esteja dando tudo errado. E pessoal, vamos aqui resolver esse problema da lateral esquerda né, porque a gente não tem o lateral esquerdo de origem, e a gente tem o Rafael Pereira lá do Hawaim, né, que ele pode fazer a função de zagueiro de lateral esquerdo, então vamos tentar resolver essa pendência aqui do nosso elenco. Eu vou oferecer 1 milhão de dólares pelo Rafael Pereira galera, vamos ver, é uma proposta justa para o Rafael Pereira, então tranquilo caras, foi bem tranquilo aqui, a contratação do Rafael Pereira por enquanto, está oferecido para ele, e agora a gente vai atrás do jogador para acertar o salário caras, e esse Rafael Pereira, ele vai aceitar acho que um salário de milzão velho, milzão na mão, felicidade no coração né Rafael, então beleza pessoal, ele quer ser esporádico, vou aceitar aqui, não tem muito o que fazer né, então beleza pessoal, função esporádico, duração de contrato 4 anos, foi isso que ele pediu tá pessoal, então eu vou manter aqui, e vou oferecer mil, 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 milzão, para ele vir para o nosso elenco aqui, eu acho que ele aceita cara, ele é um jogador um pouco menos prestigiado, então o Rafael Pereira, acho que não vai incomodar muito, para vir para o nosso elenco não, acho que ele deve estar com vontade de jogar na ponte, vamos ver se o Rafa aceita para a gente aí, essa proposta né, aí galera, e rapaz, hum galera, o Rafael Pereira não gostou da minha proposta velho, puxa vida Rafael, foi mal cara, eu achei que ele ia gostar da nossa proposta aqui de mil, eu achei que ele ia aceitar com milzão, mas não aceitou, vamos atrás de outro lateral esquerdo, e pessoal, nós vamos tentar aqui o Conrado, o jogador do Letia Zanksk, não sei falar o nome desse time, mas ele é ME também, e sabe fazer a função de lateral esquerda, tem a perna esquerda, que é o negócio, hum, que eu prefiro né, um jogador que tem a perna boa esquerda, para jogar na lateral esquerda, porque eu acho que o passo fica muito torto, se for ao contrário, beleza, então vamos lá falar com o time do Conrado, a equipe do Letia, então pessoal, eu vou oferecer 1 milhão e 200 mil, pelo Conrado galera, já vou aqui direto, nossa senhora velho, cara, o pessoal está bem chateado velho, o cara não aceitou, gente, eu estou ficando preocupado, com a nossa lateral esquerda galera, estamos indo muito mal, aqui na negociação de alguns jogadores, velho, vou dar uma desesperada aqui cara, porque a nossa lateral esquerda, está virando um problema velho, deixa eu ver como é que está aqui, a questão dos treinamentos, das coisas, deixa eu pensar um pouco aqui na vida, porque realmente galera, está bem complicado essa situação né, deixa eu ver aqui os meus jogadores mais novos, que chegaram agora, eu vou aqui mexer no Luiz Felipe galera, zagueirão que chegou, ele tem 64 de ritmo, eu quero colocar algo, que melhore apenas os status, que eu gosto mais, eu acho que Líbero seria interessante aqui galera, Líbero não, é, tem que ser alguma coisa, aqui ó, marcador pessoal, vou colocar aqui para ele evoluir, na questão marcadora, aqui o Luiz Felipe, o André né, que é nosso atacante galera, ele precisa realmente melhorar ali, a finalização né, ele está, com uma finalização de 64, e já que eu quero colocar ele na posição de atacante, eu vou colocar aqui, o meio aberto invertido, que aumenta 3 flechinhas ali, a questão da finalização, e ao nosso João Felipe pessoal, ele já está com uma aceleração no máximo, eu vou colocar algo aqui, que melhore a finalização dele também, porque ele está com 58 de finalização, e a gente não pode ter um jogador, com 58 de finalização né galera, convenhamos, se o João Felipe, tiver uma situação de gol, ele vai perder, com 58 de finalização, e bom também, que evolui a perna, vamos simular aqui, o treino da galera pessoal, vamos ver aí, a evolução né, mais dois ali, ritmo de jogo, do Luiz Felipe, do André e do João Felipe, são jogadores que eu vou ficar, muito de olho, para ver como vai ser, a evolução dos dois né, pessoal, eu vi aqui, que a nossa base, eles vêm jogadores, de outros países, como norueguês, coreano, acho que é alguma coisa, aqui, que não sei, se fica muito legal, a gente pegar jogadores, de países tão diferentes, assim, na nossa comissão de base, coloca aí nos comentários, o que você acha, porque a gente tem aqui, por exemplo, o Albert, que pode chegar, atingir 85 de overall, e nós temos o goleiro, o Atlet, que pode atingir 86 galera, então, a gente tem jogadores aqui, muito promissores, se vocês quiserem, eu posso trazer eles, para o elenco, daí vocês me digam, se vai ficar zoado ou não, e galera, eu vou atrás do Abner, lateral esquerdo, de 24 anos de idade, e joga na equipe, do Farense, caras, eu vou atrás dele, porque, a lateral esquerda, está sendo um problema, bem xarope, aqui, para o nosso time, então, vamos falar com o Abner, e tentar contratá-lo, vou oferecer, na verdade, aqui para ele, galera, 1 milhão, e 500 mil, que eu acho, que é o valor, que ele vai aceitar, galera, tomara que o, o dirigente aceite, porque está bem difícil, ó, estamos satisfeitos, beleza galera, então, o Abner, aceitou aqui, pelo menos, os dirigentes, e agora, vamos negociar, o salário do jogador, antes de negociar, o salário do jogador, eu já vou aumentar, um pouquinho, a verba de salário, porque, mano, está muito difícil, de acertar, aqui, 4 mil, está tranquilo, está muito difícil, de contratar, um lateral esquerdo, eu acho que, eu vou ter que, abrir a mãozinha, galera, o Abner pediu, 1.400 em salário, e também, quer aqui, luvas, né, você sabe, que com luvas, eu não trabalho, galera, não trabalho com luvas, eu vou oferecer, um salário de 2.400, mas, vou tirar a luva, e o bônus, qual que é o bônus dele aqui, deixa eu ver, qual é que é o bônus dele, acho que deve ser partidas, né, vou remover o bônus também, galera, eu vou oferecer aqui, então, o salário, de 2.400, e, vou tirar aqui, as luvas do Abner, galera, essa é minha oferta, deixa eu ver, o que ele acha, galera, não era bem, como eu esperava, mas, fechou então, galera, finalmente, um lateral, esquerdo, galera, finalmente, podemos contar, com o lateral, esquerdo, bora colocar o Abner, no elenco, aleluia, está aqui o Abner, pessoal, vocês também podem notar, que eu estou contratando, jogadores, que tem a face, para deixar mais real, veja, tem a fotinho dele lá, para deixar mais legal, para a gente assistir, os jogadores, o Abner tem 66 de over, é um baita de um jogador, e é isso, galera, perfeito, então, aqui, a nossa equipe, nós temos uns problemas, aqui, porque tem alguns jogadores, que eles estão em posição errada, por exemplo, o André, é de ME para atacante, mas ele está, ele perde um de over, o Barreto é vol, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma 4-4-2 com vol, que daí, a gente resolve o Barreto, cadê a 4-4-4-2, a 4-4-2, está por aqui, a nossa querida 4-4-2 com vol, que daí resolve ali o Barreto, não precisa jogar errado não, Barreto, pode jogar aí, com a tua posição correta, fica o Barreto, o Renan Mota e o Renatinho, só o Renan Mota, que vai ficar meio perdido, o João Felipe, e o André, o André está mal aqui, mas ele dizia ali, que ele tinha a função de atacante também, né galera, então, está lá, posições da tarde, então está tranquilo, galera, e olha só pessoal, o nosso próximo adversário, o Corinthians, demonstrou interesse, para a contratação do Vanderlei, né galera, é um jogador muito legal, aí de 70, de geral, mas já tem 32 anos de idade, galera, ele está valendo ali, entre 1 milhão e 800, 1 milhão e 752 e 600, e eu vou conversar com o Corinthians, para ver se a gente consegue acertar, aí, uma proposta um pouco melhor, né, e está aí o Silvinho, galera, olha só o Silvinho, está negociando, com a gente, cara, eles querem dar 1 milhão e 800, eu vou ajustar o valor de transferências, para 2 milhões e 100, cara, só para a gente conseguir, lucrar um pouquinho mais, vamos ver o que o Silvinho, acha, 1 milhão e 750, é o melhor, conseguir subir um pouquinho mais, então o Silvinho, aí, veio negociar com o Milk, e a gente conversou com o Corinthians, e a princípio, parece que vai dar tudo certo, e veja só, galera, o Moisés Veiga, foi vendido, por 1 milhão e 950 mil, e nós ganhamos, 1 milhão e 300 mil dólares, pessoal, então você já sabe, já coloca aí nos comentários, o que você acha, que eu tenho que reforçar, com a grana, que a gente tem, no momento, a gente vai fechar aqui, com o valor, de 1 milhão e 800 mil, mas eu vou deixar o salário, de 3 e 900, então me vê um jogador, pessoal, de até 1 milhão e 700, ou fale a posição, que você acha, que a gente tem que reforçar, beleza, mas vamos deixar, todos os nossos focos, agora, para enfrentar o Corinthians, que está disputando, ali, a liderança com a gente, no Campeonato Paulista, beleza, e olha só, galera, também temos aí, o Whitecaps, demonstrou interesse, pelo João Veras, vamos ver aí, o João Veras, galera, jogador de 20 anos de idade, de apenas, tem o 64 de overall, não é ruim não, galera, não é ruim mesmo, então eu vou, vou esperar aqui, galera, na verdade, eu não vou responder aqui, o João Veras, tá, eu vou aguardar aqui, porque eu acho que eu vou até, botar esse João Veras, de substituto, no nosso elenco aqui, pessoal, tem um jogador, ele tem 60 e pouco de overall, e é um jogador jovem, esse João Veras, esse João Veras, pode ser aproveitado, pelo nosso elenco atacante aqui, jovem, 64 de overall, eu vou colocá-lo aqui, deixa eu ver o Papa Feia, o Papa Feia tem 79 de ritmo, o Papa Feia é um jogador rápido, então beleza, então vamos manter aqui, o time, vou deixar o João, no banco de reservas, e tá, então pessoal, estamos jogando aqui, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, galera, é, meu amigo, campeonato paulista, tá aí os jogadores, entrando em campo, né, cara, as estreias aí, né, de muitos jogadores, estrearemos quatro jogadores, dentre eles, o André, o João Felipe, o Luiz Felipe, e também o Abner, jogadores que vão ser, ah, importantíssimos, na nossa campanha aí, do campeonato paulista, vamos ver como a gente vai sair, contra a equipe do Corinthians, vamos ver os jogadores do Corinthians aí, vamos ver se eles estão com as faces legais, lembrando que a gente está usando aqui, o patch do FIFA Mania News, que foi o patch aí, que foi disponibilizado para a gente, tá aí o Jô, né, vamos lá então, não Jô não, Gil, vamos lá então, para o game pessoal, vai rolar bola lá, bola rolando, para você ligado, aqui no canal, o pior gamer do mundo, Corinthians, e Ponte Preta, tá aí o Luan, ó, o Luan eu queria contratar, hein, sou gremista, o Luan seria legal, olha o André, papo a feia, André na passagem, toque na frente para o André, ele tem muita velocidade, pode cruzar na área, André de primeiro, acusamento feito, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, não deu nem tempo para o Corinthians respirar, e a Ponte Preta já abre o placar do futebol, o Cássio nem viu a cor da bola, Ponte Preta 1x0, gol de Renatinho, aos oito minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve troca de passes, fez tudo o que podia, mas quem sai na frente é a Ponte, papo a feia, André, João Felipe, trouxe ela, João Felipe, parou, limpou para lá e para cá, João Felipe, cruzamento feito, a batida, GOOOOOOOL, do Abneres, bem estreante, fazendo gol sim, Abneres, 2x0 para a Ponte Preta, pessoal, que inicia o promissor de jogo, veja só o que fez o Abneres, o Cássio ficou só olhando, bora que bora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte galera, está no modo ultimate, mas eu estou achando muito tranquilo, para a gente ganhar, então eu vou aumentar aqui, a dificuldade da máquina, personalização da CPU, eu vou aumentar a velocidade da máquina, para deixar o jogo mais difícil, erro nos passes, eu vou diminuir, erro nas sinalizações também, então eu vou deixar aqui, a equipe do goleiro, também do lado do goleiro deles, eu vou deixar bem legal, porque daí, vou botar 70 galera, para dificultar né mano, você tem que dificultar, é que o Milwaukee é o Milwaukee é o Milwaukee né, é que nós somos o Milwaukee é o Milwaukee é o Milwaukee, meninada, fica muito tranquilo para nós aí né, vamos ver agora, com a dificuldade aumentada, olha o Corinthians chegando, olha só a batida, gol, gol, do Corinthians, gol, é o nome dele, desconta para o Corinthians, a gente tentou fechar ali, olha a jogada do Ramiro para o Jô, vai fazer, gol, gol, do Corinthians, a Jô é o nome dele, olha o Luan que passe, deixaram o Jô na boa, gol, Jô, vira o jogo para o Corinthians, meu amigo, a falha do nosso zagueirão ali, tiramos a bola errada, voltou o Otero, olha o Corinthians, gol, Jô, partida perfeita, uma saída errada da nossa equipe, uma troca de passes, o Jô bateu de primeira, não deu chances para o goleiro, galera, eu vou fazer o seguinte pessoal, acho que eu exagerei aqui na questão da habilidade da máquina pessoal, eu vou tirar aqui o erro das finalizações, eu vou botar 50%, que é o normal né, e vou diminuir um pouquinho a velocidade também da CPU galera, porque ficou muito difícil, estava muito difícil, mas agora estava impossível né galera, essa virada de jogo aí mostrou, ficou muito apelou, ficou muito difícil, mas a gente vai achar a dificuldade certa, que fique desafiador, mas também não fique esse mutante que estava o time do Corinthians, agora vamos ver aí a nossa equipe já chegando, passe saiu errado, olha o Corinthians vindo de novo com o Otero, lá vem o Otero de frente para o gol, gol, O Otero para o Corinthians, rapaz do céu, que sufoco galera, estamos sendo triturados na Nelquímica Arena, 5x2 no placar, meus amigos, uma derrota do Ida, o Jô acabou com a gente pessoal, mas só como eu falei galera, a gente ainda está achando aí a dificuldade certa né, vamos lá falar com a imprensa, então está aí pessoal falando um pouquinho do Abner né, que teve uma estreia incrível, ele está contente, com certeza eu vou puxar muito o saco dele, está claro, porque eu contratamos, vou puxar o saco dele, porque ele não estava com a moral lá em cima né, o que mais pode se pedir hoje, hoje mostrou o quanto está ansioso para jogar, acho que está claro, o porquê eu comprei galera, esperava-se muito do André Chinajaki, na história da Ponte Preta, mas ele não brilhou, a atuação dele foi decepcionante, o potencial dele vai aparecer, ser só ele, se a adaptação leva tempo, o potencial dele vai aparecer né galera, vamos falar aqui, vamos melhorar também a condição do André né, eu sei que ele pode render mais do que mostrou hoje, ele também sabe disso, então beleza, também temos aí o João Felipe, sobre a estreia dele também né, vamos falar aqui com a imprensa, tem que dar as explicações, o André Felipe, a adaptação leva tempo também, qualquer jogador precisa de tempo para adaptação, exatamente, não dá para puxar muito aí, dos caras que acabaram de chegar, querer que eles façam história, e rapaziada, olha a pedreira que a gente pegou, a gente vai enfrentar o São Paulo, nas quartas de final do Paulistão, cara, isso é muito difícil de chegar, as quartas, a semifinal né, passar pelo São Paulo, vai ser muito complicado, mas a gente já cumpriu um desafio né, que era chegar as quartas do Paulista, era um negócio que a equipe da Ponte Preta, a popularidade nem aumentou, porque eu consegui atingir né galera, então beleza, a gente está indo bem, então pessoal, manda aí nos comentários, o que a gente tem que contratar, que com esse 1 milhão e meio que sobrou, o que fazer para melhorar a situação do nosso elenco né galera, a gente tomou aí, uma saraivada do Corinthians, mas foi como eu falei para vocês também né galera, a gente está, a gente está, acostumando ali, tentando entender qual a dificuldade certa para o Milqueira né, para que não seja tão fácil, mas também que não fique impossível, como ficou ali contra o Corinthians, beleza? É isso aí galera, não esquece de deixar o seu like, 300 likes amanhã, tem episódio novo ao meio dia e meia né, ou às 18 horas, dependendo de como for o resultado do vídeo hoje, domingão tá, para ver aí qual que é o horário certo para a gente postar, obrigado pela companhia, um grande abraço, valeu, falou e fui, continua assistindo aí ó, veja aí os vídeos passados que eu postei. Tchau,